e tenta até hoje voltar com esse vídeo aí mas é FIFA lembro quando a Fox te o teu canal do ano foi hoje tu deu uma bombada mesmo né foi o primeiro foi o primeiro negócio assim que que foi onde eu te conheci é onde eu conheci antes aí tu abrir um canal reserva que depois virou de vlog é um bagulho assim exatamente porque eu não sei foi tipo assim né o meu canal recebeu dois strikes da Fox por causa do vídeo do Simpsons eu já tinha um strike que eu tinha tomado da Cartoon Network por causa de um vídeo que eu tinha feito lá das meninas superpoderosas cantando o show das poderosas que eu tinha um cara que fazia ele editava para fazer parecia que era as meninas cantando o clipe da Anitta acabou para caramba cara bom Gabriel manda muito e aí a Cartoon Network deu strike no meu canal por causa desse vídeo e aí eu fui postei o vídeo do Simpsons tomei outro strike aí eu ingênuo não falei não eu tomei strike porque tinha muito conteúdo aqui eu vou diminuir vou pedir para reeditar o vídeo do Simpsons e postei de novo aí a Fox foi lá de novo no mesmo vídeo no caso mesmo vídeo porque tomei strike ele sai do ar aí eu fui reeditei postei de novo terceiro strike e aí eu recebi um e-mail do YouTube falando seu canal vai ser excluído daqui sete dias e eu não podia mais postar vídeo no canal você pega explicar para explicar o que tá acontecendo aí eu fui para minha fanpage do Facebook fiz um vídeo lá um apelo tipo mano eu realmente achei que eu perdi meu canal mano não é tu que falava o povo vai lá e me segue no G no G mais porque vai que o YouTube explodir era o Facebook eu falava assim também lá no Facebook vai que eu já te assisti assim agora eu lembrei é verdade falar um bagulho eu falava do Facebook aí eu falei porra aconteceu bem com ele que falava essa merda mano eu lembro que o cara fez vídeo tudo na Cauê Moura todo mundo uma galera fez aí no final que a gente que salvou foi um cara né que conseguiu contar um brother lado acho que era gerente de marketing da Fox porque tipo você entrava na fanpage da Fox Twitter Facebook era tudo salva nostalgia salva nostalgia salva nostalgia foi uma comoção mano fiquei tipo não imaginava o que ia acontecer foi aí que teve aquela primeira treta com o Felipe Neto né foi porque na época eu não tava na network do Felipe Neto e aí lançou a famosa frase lá que ele foi no Twitter falou eu até te ajudaria mas você não é da minha né network mas depois vocês se aproximaram não depois é depois a gente brigou ainda mais não se aproximou depois brigou aí voltou a gente tem essa relação assim hoje a Rússia tá como então de boa tá troca ideia igual o Magneto para o seu chefe é ainda idas e voltas mas foi meio que isso mas depois deu certo canal voltou para o ar e a partir do bombado também né o bagulho eu ganho muito inscrito porque um monte de gente fez vídeo um monte de gente fala falou de mim aí muita gente que não conhecia passou a conhecer